Uma estudante menor de idade do Instituto Federal Fluminense foi estuprada quando seguia para a escola na manhã de hoje no Parque Tamandaré, bairro nobre da cidade. Câmeras de segurança de uma casa registraram toda a ação. A repórter Roberta Barcelos tem mais detalhes. O crime aconteceu nesta casa que passa por reformas na rua João Sobral Bittencourt, no bairro Parque Tamandaré. O pedreiro que trabalha no local ainda não havia chegado. Ele informou que encontrou a porta desta garagem que costuma ficar fechada, aberta na manhã de hoje. As câmeras de segurança desta residência ao lado flagraram toda a ação. As imagens mostram quando o homem passa pela calçada da casa e segue em direção à Avenida 28 de Março. Dois minutos depois, o homem volta e entra com a estudante na casa. Após oito minutos, ele sai do local e em seguida a jovem também sai e pede ajuda. Ela foi levada para este hospital particular. O namorado da jovem acionou a polícia militar, mas não quis gravar entrevista. A polícia tenta agora encontrar o estuprador. De acordo com as imagens divulgadas do sistema externo de câmeras da casa ao lado, ele vestia camisa preta, bermuda listrada, boné e calçava chinelos. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da menor e detalhes sobre o caso. As buscas pelo criminoso continuam e a ocorrência foi registrada na Delegacia da Mulher do Centro.